Salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje aqui galera, de volta aqui com a série do Terroristic Bus Simulator, né? Nesse vídeo aqui de hoje, galera, vamos fazer aqui a nossa primeira viagem, aqui no nosso ônibus próprio, que é o ônibus usado que eu comprei, né? No vídeo anterior. Pra quem não assistiu o primeiro vídeo aí da série, eu tô deixando a descrição do vídeo pra vocês estarem conferindo também, né? Então se bora acompanhando aí dentro dos primeiros vídeos e pra ver como vai ser aí no vídeo de hoje, hein galera? Aqui no nosso primeira viagem, né? Se bora ir no vídeo de hoje, né? Fatorar aqui uma graninha. Pra quem sabe aí nos próximos vídeos a gente vai começar a consertar esse busão, né? Tem algumas coisas pra tá fazendo ali nele, colocar também uma pintura nova, né? Pois por enquanto tá na pintura original. E bora ver como vai ser então, hein galerinha? Espero que vocês gostem, beleza? Aí do vídeo de hoje. Se vocês gostarem do vídeo de hoje na primeira viagem, deixa aquele joinha. Não esquece de se inscrever no canal, né? De fazer parte da família, ativar o seu notificação e tamo junto, hein? E se bora aqui pro escritório, hein galera? Pra gente pegar aqui nossa primeira viagem, né? Pra começar a ganhar aquela graninha extra ali e já era. E não esquecei também, grande, de me seguir no Instagram, beleza? Vou tá deixando também a descrição do vídeo. Ou então vocês pesquisam lá também, né? Eboot Game, que já vão aparecer lá meu... que já vai aparecer ali no meu Instagram. Então se bora aqui entrar no nosso escritório, fazer aqui nossa primeira viagem, já era, hein? Olha só, aqui no caso é o local, né? Onde a gente pega as viagens e tudo mais. Viagens abertas ainda não tem nenhuma. Então se bora pegar aqui nossa primeira viagem. Olha só, viagem curta, 1 hora e 40 minutos. No caso aí a renda vai ser de 500 euros, né? E a viagem tá marcada pra amanhã, no caso, né? Que é dia 3, às 8 horas da manhã. E é isso aí, se bora, hein? A primeira viagem, abre o calendário novamente e pule para o próximo compromisso. Se bora. Olha só, já tem até um ônibusinho aqui, né? Vai pular aqui pro dia 3, às 7h45. Prontinho, tudo certo, galera? Primeira viagem. E é isso aí, hein? Vamos que vamos. Embarque no seu ônibus, simbora. Bora aqui começar nossos serviços, né? Quem sabe aí futuramente uma grana boa. Ou até mesmo trocar de ônibus mais pra frente, né, cara? Pegar um ônibusinho aí de dois andares e tudo mais. Então vai ser bacana demais que é a série desse game, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? No caso, esse jogo aqui é bem interativo, né? Dá pra gente abrir aqui as malas do ônibusão, se liga. Com certeza a gente vai precisar guardar aqui as malas dos passageiros, né? Vamos embora, hein? Bora entrar aqui no ônibusão e já era. Já configurei todos os botões aqui do G27, né, cara? Pra ficar um pouco mais fácil, né? A gente manusear aqui o busão. Vamos que vamos, hein? Seguei o GPS. Até a próxima parada. Bora. E continue também deixando nos comentários, galera, o que vocês querem nos próximos vídeos, beleza? Se eu devo estar continuando aqui essa série, aí fazendo mais vídeos, né? Então deixei a opinião de vocês que é muito importante no canal, hein? E não esqueça também de me seguir aí no Instagram, né? Vou estar deixando aí no próximo vídeo. Ou então vocês pesquisam lá no Instagram mesmo. Aí por Eboot Gamer. Que já vai aparecer lá o meu perfil, beleza? Espera aí, amigão. Isso, bora aqui, hein, galera? Vamos que vamos. Fazer aqui a nossa primeira parada. Bora ver como vai ser no vídeozinho aqui de hoje, hein? Bora, amigão. Eu quero colocar nesse busão, galera, uma empresa brasileira, né? Se a gente tiver com condições aí e tudo mais. Mas agora que estamos começando, né? Não tem nem como nem mexer no busão ainda. Mas eu acredito ali que depois da terceira viagem a gente já possa estar mexendo no busão. Então bora acompanhando aí a série que vai ser bacana, hein? As ruas aqui é bem estreita, né, cara, dessa cidade. Aqui é complicado. O vasinho tá esperando. O cara é gente boa, hein? A galerona aí esperando. Vai botar o busão aí hoje, hein? Tá. 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 Bora, povo. Vai, ninguém quer entrar, não. Ah, tá. Só diga só. Ativa a exibição do destino com Z. É, se não exibir aqui o destino, né? Como é que as pessoas vão saber pra onde vai? Não tem nem jeito. Olha só, 101. Agora sim, né? Olha só que bacana. Bora aí, galera. Fechar aqui a porta. Olha só que bacana a interação aqui. Muito massa. Pegar aqui o ar-condicionado, né? Bora deixar o 21 aqui mesmo, hein? Tudo certo, simbora. Bora fazer a nossa próxima parada, né? É uma pena não ter como colocar o caminho em H, né, galera? Passar a marcha e tudo mais. Infelizmente aqui é só no automático mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Tudo limpo Ajeita a câmera, olha só Eu vou acertar sozinha, né mano Pelo visto a próxima parada vai sendo aqui no aeroporto, hein Faixa de busão aqui do lado Cara, não vejo a hora de pegar aqui a rodovia mesmo, né Esse mapa aqui é bem grande, se liga Imagina só pegar esse trecho aqui de serra Cara, vai ser bacana demais Mas embora por enquanto aqui na cidade, né Mas a gente pega aí uma viagem mais longe Epa, chegou aqui já, hein Tem que dar uma rézinha Prontinho Bora aí, povo Vamos que vamos Só lotando o busão Bora O busão já tá bem cheio, né Se liga Vamos embora aqui pra próxima parada, hein Todos os ônibus aí com marca das empresas e tudo mais E só o meu aqui todo branco Logo mais eu quero ver se eu coloco aí o nome da empresa nele, né Aí fica bacana Olha o pochinho aqui na frente O pochinho ali da hora, hein O Ted Brack não manja muito do pilotagem não, cara Tá ali rotatória Bora pegar a BR aqui, hein Bora 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 essa cidade aqui é estreita mesmo as ruas dá um pouco de dificuldade aqui na hora de dirigir o caramba cadê o povo aqui até não em olha só do lado de lá mano vou ter que virar o busão aqui nessa esquina vai ser o jeito bora dar uma rézinha aqui em fazer a volta no quarteirão não bora opa, passou não Prontinho Bora andar aí, pô Para ir um pouquinho longe, né Só enchendo o busão Uma hora e quarenta minutos de viagem Não sei quanto tempo já passou, né Mas deve estar quase terminando aqui Bora Bora Vamos lá. Olha só, tem que voltar para o aeroporto, cara. Para acabar, hein. Pegar os passageiros todos de uma vez só, né. Bora na pressão aqui. Pegar os passageiros. Pegar os passageiros. Pegar os passageiros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.